Atendendo a pedidos, acho que desde 2016 ou 2017, pessoas, hoje eu quero ver com vocês um vídeo clássico, um vídeo antigo, do nosso queridíssimo senhor, senhor Wilson, que é o Odiador Vai Odiar a Fanbase de Five Nights at Freddy's. Então, pessoas, quando eu falo no título, tudo mais, o maior hater, é porque o Odiador, o personagem que o Wilson faz, é pra ser o hater dos haters e tudo mais, aquela coisa toda, o haterzão do caramba. Antes da gente começar, eu quero falar pra vocês o seguinte, quero trollar o Wilson. O vídeo do negócio desse aqui vai estar na descrição, e eu gostaria que vocês fossem lá e falassem assim, isso, parabéns, em 2022 ainda tá certo, ou falassem qualquer coisa, chegasse lá só pra zoar ele, ele não vai entender nada, ele vai ver do nada, caramba, do nada tá me colocando um monte de comentário no vídeo meu de FNAF antigo, e aí foi nós aqui que fez essa zoeira, mas, tudo bem, tô brincando, só lembrando que tá na descrição também, sem os comentários por cima. Esse tipo novo de react que eu tô fazendo, pessoas, é puxado pra tipo, eu vou parar várias vezes e vou comentar em cima, porque, vamos ver com a ótica de 2022, se o que o Odiador falou lá em 2014 se manteve hoje. Vamos dar uma olhada, vamos fazer esse paralelo do que aconteceu em oito anos de Five Nights at Freddy's. É oito anos atrás, o Wilson muito mais novinho. Eu nessa época, minha barba ainda era pequena, era peleira, era penujinha. É uma lenda esse vídeo aqui, é porque tem muita coisa interessante. Lembrando, e eu acho que é bom falar, né, porque o Odiador já fez vídeos, por exemplo, de outros jogos que eu já trouxe no canal. O próprio Undertale, o próprio Fight Night Funkin' e vários outros jogos. Teve gente que pediu pra ele fazer de Benedict Machine, acho que devem ter pedido de Pop Playtime. Devem estar pedindo desses jogos, porque, a partir do ponto que um jogo explode, um jogo estoura, a galera quer que o Wilson faz Odiador e tudo mais, porque fica uma enxurrada de vídeos no YouTube a respeito disso e a galera fala Eu não aguento mais, eu quero Odiador, odiando isso. E eu sempre levei como uma enorme brincadeira. Porque, pra mim, aquela coisa, se a pessoa não quer ver... Ah, mas é complicado porque o YouTube não para de recomendar. Tem uma opção pra você falar assim, eu não quero que o YouTube me recomendisse. Uns três pontinhos do lado. Ah, YouTube, não quero mais recomendação disso. Acabou. Mas, enfim, chega de enrolação. Então, já falei demais, a gente vai conversando durante o vídeo também. Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perder mais nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E, pessoas, mais uma vez, eu vou comentar, vou pausar. Se você quer ver o vídeo completo, vai estar na descrição. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Atenção, o Odiador é um personagem idiota, mas as opiniões dele não são reais. Não seja um Odiador, divirta-se com o vídeo. Haters gonna hate. Já quero comentar um negócio, tem muita coisa que é a opinião do Wilson, sim. Brincadeira. Mas, algumas coisas, é a opinião dele mesmo. Essa aí. O Odiador, ele exagera na opinião, mas ainda algumas coisas é a opinião dele. Mas, eu entendo que é pro humor, humor, humor e piadas. Agora, um segundo aviso. Se você for uma maricas e que não gosta de jumpscares, então não veja esse vídeo. Você não sabe o que é um jumpscare? É um susto que aparece do nada. Exatamente. Bom, você está avisado. Jumpscare! Odiador jumpscare. Ai, ai. Ah, nem teve de jumpscare, só fez um... Ai, caramba, que época. E o pior é que, assim, acho que o primeiro vídeo grande de um brasileiro, de Five Nights at Freddy's, que eu lembro na época, foi o Alan Zoca e o Wilson. Foi o Alan Zoca que eu lembro que jogou, o Celbit também. Mas, eu acho que o que cresceu muito foi o próprio Wilson também, olha aí. Mas, vamos ver aqui. E aí, Fih? Que porra é essa? Isso não é um jogo. Isso é uma mistura de Big Brother com Night Trap do Sega CD. Ele não está errado. É o Odiador nunca errou, brincadeira. Que bichinho de pelúcia! Ah, ok. De onde serve esse jogo? O criador dele pegou emprego de segurança noturno no Chuck Ease e ficou traumatizado? É, pois se você não sabe, a lanchonete Freddy's é baseada em uma franquia que realmente existe, chamada Chuck Ease. Sim. Que nada mais é que o McDonald's com brinquedos, fliperamas e bonecos robotizados. E não se esqueça da pizza. Então sim, existe algo mais traumatizante que o Fofão! Pior que esse jogo é realmente profundo, pois você pode fazer ligações com uma série de assassinatos que realmente aconteceram de verdade. É, tanto que a gente já até trouxe o vídeo, né, do resumo do Soul Zones, que é baseado nisso, né, que tem muita coisa paralela, que dá pra realmente encaixar, aquela coisa toda. Tipo, cara, é fato que o Scott Carlton, ele deu uma inspirada nisso aqui. Ele deu uma inspirada. Eu lembro da entrevista ali com o Dalco, ele respondeu isso e falou, é, eu lembro que eu coloquei, encaixei umas coisas e realmente é isso. Pior que eu não falo isso da boca pra fora mesmo, pois eu só vi isso no Game Theory, hein? Todo mundo foi da mesma fonte. Bebe do mesmo copo! Pai caramba! O que realmente aconteceu lá é que um assaltante entrou na lanchonete e ficou escondido até anoitecer. Depois ele saiu e matou todos os funcionários. É, é bem tenso mesmo. Ô editor, não sei fazer piada com isso, hein? É tema sério agora. Já no jogo, algumas crianças desapareceram e acreditam-se que picotaram a molecada e colocaram dentro dos bonecos robotizados. Hoje os bonecos estão fazendo sangue e fedendo porra. Ah sim, porque essa é a melhor ideia do mundo, guardar gente morta dentro dos bonecos que tem contato com pessoas o dia inteiro. Olha, eu vou falar uma coisa, ele tem um ponto... Olha, ele tem um ponto aí e eu tenho que argumentar. Ah, realmente, William Nefton, temos que ver esse negócio aí, cara. Você tá escondendo o corpo da vítima pra todo mundo ver, praticamente, né? E aí, tipo assim... Eu sei. A galera fala... Cor, mas você sabe que hoje foi explicado isso? Sim, foi explicado que ele queria que as almas das crianças, aquela coisa toda, virassem os remanescentes pra ele poder utilizar, né, das peças animatrônicas pra poder ficar imortal, basicamente, né? É aquela explicação que demorou muito tempo pra acontecer. Nessa época, né, você podia tirar totalmente com o texto, pô. Pelo amor de Deus. Ele pegou as creonças e enfiou nos bichos e acabou. Como ninguém ia reparar nisso, né? Pelo amor de Deus. Mas aquela coisa, existe aquela coisa de fusionar, né, o corpo com os animatrônicos, com a tecnologia que tem dentro deles, né, que vira o remanescente. Mas isso foi explicado anos depois, mano. Aqui nós estamos em 2014. Tem que contextualizar. Só tem... Eu acho que na data do vídeo do Wilson aqui, só tem o FNAF 1 e o 2 ainda. Então imagina, né? Nossa, hoje nós estamos... O IAF, ele não tinha nem nome, né? Era só o Homem de Roxo. Nem era o Homem de Roxo. Nem era o Homem de Roxo. Que tem que ficar horas presa dentro dessa salinha, que na verdade é uma foto distorcida. Hã? Mode 7. Hã? Eu tô rodando. Produtores preguiçosos. Ou sem dinheiro. Tudo que você faz aqui é ficar olhando as câmeras o dia inteiro esperando algo incomum acontecer. Até que vem o Twist. Os bonecos estão vivos. Hã? E querem te matar. Agora uma vez me pergunta. E como que eles fazem isso? Horas que perguntei idiota. E olha lá. Jump Scare! Out, editor. Tu também dá jump scare. Mas deixar a gente surto já é foda. Onde é a dor jump scare. O mais isso de brotar do nada berrando tá na moda hoje em dia, não é mesmo? Ah, olha a foto pra mim. Eu sou assustador. E vamos falar que tá ainda em moda depois de oito anos. E como você luta contra esses bichos? Você briga com eles fechando e abrindo a porta igual uma menininha com medo de baratas. O que é isso? Desafiador, não é mesmo? Só que não. É aí que dizem que tá a diversão desse jogo. Pois tudo que você faz agora é esperar. Esperar. Esperar mais um pouco. E esperar mais. E esperar. Olha pra câmera. Fecha a porta. Acende a luz. Olha pra câmera. Fecha a porta. E acende a luz. Na verdade tá o contrário isso aí. Porque aí você vai queimar sua bateria pra caramba. Olha eu argumentando com o gameplay dos outros. O certo é acende a luz, vê se tem alguém. Aí vê se fecha a porta ou não. E aí vê na câmera. Na verdade nem vê câmera. Que a câmera come a energia do caramba. Mas é só um detalhe idiota. Divertido, não é não? Depois disso você volta a esperar. 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 É. Bem-vindo ao Waiting Simulator. Tá. Vamos lá. Vamos argumentar a respeito disso aí. Porque que na verdade Five Nights at Freddy's foi impactante pra caramba. Não só porque teve um monte de jogo. Não só por causa da história. Mas a gameplay. Não é só esperar as coisas também. A gameplay. É você chegando até as seis da manhã. Sobrevivendo aquela tensão toda. Sem né. Que os animatrônicos invadam a sua sala. Aquela coisa toda. Mas você fica esperando. Você pensa assim. Ah. Tecnicamente você fica esperando até as seis da manhã. Ok. Mas o que é aquela coisa que brilhou pra todo mundo. É que você não sabe quando e que hora que isso vai acontecer. Então existe o RNG do jogo. Que os animatrônicos eles vão andando pra cima e pra baixo. E você não sabe quando eles vão atacar. E dependendo do que você fizer você pode impedir deles virem pra cima. E isso brilhou a Five Nights at Freddy's. Porque a gameplay de cada um não era a mesma coisa. Tipo. Um podia jogar e podia fazer uma coisa. Que outro fez e deu certo. E você também fazia outra coisa que também pudesse dar certo. Isso foi até Ultimate Custom Night né. Ah o Repoantid também tem algumas coisas. Mas o... Não o Repoantid tem bastante na verdade. Mas o tipo. Você sentar e esperar. Não é só isso. Porque também. Você pode ficar procurando o segredo dentro do jogo. Tem as teorias. Tem as coisas. Sabe que você pode aparecer de ver um easter egg. Tem também. Você dar uma procurada no... Até forçar o Golden Freddy pra acontecer também. Mas é claro que o principal objetivo do jogo é sobreviver. Até as seis da manhã. Então tipo assim. Ele vai brincando com a ansiedade. Do jogador. Até chegar. A... O horário. E você se livrar. E aí você vai avançando as outras noites. E vai ganhando mais pedaços da história. Que aí é o grande prêmio né. Desse universo muito louco. Que o Scott Carlton criou. O pesadelo na espera mesmo. Só acaba quando o dia amanhece no jogo. Mas diz aí. Não seria muito mais fácil deixar as portas sempre fechadas? Assim eu ficaria sempre seguro. Não é não? Sabe de nada idiota. Nossa. Essa piada. Você vai fazer isso. Pois porta fechada. Gasta energia. Qual o sentido que isso faz? Eu não sei. Mas o que? O que faz... É que assim. É que a... A... O prédio. Até onde a gente lembra né. Pelo menos eu lembro da história. O prédio tá em reforma. O prédio tá em reforma. O pessoal tá... Tá vendo que tem algumas salas que tão gastando mais energia que outras. Então eles tão economizando energia também. Pra o prédio manter funcionando o sol na base. Como se fosse um geradorzinho lá. E aí durante o dia nas festas que eles gastam mesmo. É feito pra contenção de despesas. Isso tá até nos áudios que o cara do telefone fala. Mas entendo. Poderia plugar ali e deixar o pau torar? Podia né. Mas aí é aquela coisa. Tem que ter uma dificuldade no jogo. Já que você tem pouca energia pra gastar. Então me responda uma coisa. Por que que vem gastando energia? Tô logo o ventilador. Antes morrer do que passar calor. Aí tem um ponto também né. Não é? Zoado mesmo é como as portas se abrem e a energia acaba. É. Qual é o sentido disso? Ah eu já sei. É me deixar burro da vida. Você também pode acender. É verdade. Porque tipo assim. Se a porta tá fechada e a energia tá... Tá... A energia acaba né. Isso de qualquer lugar. De qualquer estabelecimento. A porta vai ficar fechada. A porta não vai abrir de volta né. Mas é aquela coisa. Fazer efeito pra ter o game over e tudo mais né. Nesse ponto é. Tem um ponto também. Apagando as luzes. Pra quê? Ah é só pra ver os bichos parados na porta e tomar um susto com eles. Mas agora vamos falar dos bichos mesmo. Eu só não vou citar nome porque eu não sei o nome deles. O Zekomeia e o chefe. Ele vem devagarinho andando e te mata. Não. Não. Não, 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 não. Na verdade ele... Ele vem assim só depois da terceira, quarta noite. E ele vem tipo assim. Ai eu nerdão de FNAF né. Pelo amor de Deus. Mas tipo, ele vem... Quando ele começa a teleportar. Ele não vem lentinho. Ele vem teleportando. O bicho é o Goku. O piu piu aí. Que eu não sei se é menino ou menina. Sei lá. Deve ser uma bichinha. É a Tica. Por mais que eu fique zoando que a animatronic não tem gênero. A animatronic não tem gênero sim. Eu sempre falei com piada. E ela vem... Ela vem da esquerda. Ele é da nação em silêncio e te mata quando você olha na câmera. Não. Não, não. Não, 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 não. Não, todos matam se você fizer isso na verdade. Mas tudo bem. Esse aí é mesmo um folgado. Esse bicho azul é igual um urso. É. Não é não. Tudo bem. A Tica e o Bonnie são iguais. Nossa, eu não sei por que eu estou argumentando com um meme. É muito bizarro fazer isso, cara. Eu estou me sentindo sujo. Eu estou me sentindo esquisito. Eu estou argumentando com o passado. Ah, nossa, que merda. É uma filha que eu... Desgraça. Ela vem correndo igual uma louca para te matar. Do nada você está olhando na câmera. Aí ela aparece. Ela é muito rápida. Ela me dá raiva. Eu odeio ela. Odeio tudo. Fora esses aí que eu falei. Também tem um urso super saiyajin. Que teletransporta dentro da sua sala. Esse é o saiyajin também. E te mata do nada. Ah, é. E trava o jogo. Tem coisa mais assustadora que um jogo que trava sozinho proporcionalmente? Não! Isso é idiota! Se você ainda não entendeu, esse jogo é estilo Pac-Man. Só que é você que fica no meio e os fantasminhas ficam andando em volta, entrando na sala para tentar te matar. Nossa, isso aí é muito velho! A telinha se encaixaria perfeitamente no Wii U. Mas como vocês já sabem, o Wii U não conta! Nossa, esse meme é muito velho, coitado. O Wii U, já aquela coisa, né? O Wii vendeu pra caramba. Foi um dos melhores videogames que a Nintendo já fez. E aí vamos fazer o Wii U. Ninguém sabia se esse negócio e pad era um acessório, se era realmente um console. A Nintendo não soube explicar também direito o que era, né? A galera ficou mais confusa que isso. Falaram, ah, é o Wii 2! O que é isso aí? Mas é porque na época estava explodindo os tablets, né? Vocês lembram? 2010, 2011. Não, agora vou voltar no tempo, né? Principalmente se você for muito criança, certeza que seus pais devem ter dado um tablet na sua mão. Pra você poder mexer e tudo mais, sei lá. E aí então, a Nintendo falou assim, hum, isso tá popular. Vamos encaixar no nosso videogame e vamos meter o doido aqui. Só que aí, era muito difícil pra fazer jogo. Só a Nintendo mesmo que sabia mexer nesse troço. E o resto bem que ficou apanhando, né? Pra tentar fazer alguma coisa. A galera preferia ir pro Play 4, que tava explodindo, e pro Xbox One. Que tava vindo de um sucesso 360. Falou, não, vamos agora encaixar no One também e vamos meter o doido. Tanto que a geração do Wii U, se não me engano, ficou empatada ali o Play 4 e o Xbox One. E o Wii U mamou, né? Agora me fala aí, por que um conceito tão babaca consegue fazer tanto sucesso assim? Tô fazendo até uma sequência nessa joça! Ai, 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 que bonitinho! É igual a Babuena, nossa, que fofinho! O Wilson muito fofinho, velho! Quem dera se fosse só uma! Ai, caramba! Mas por que que esses jogos bestas fazem muito sucesso? Primeiro, porque é mega simples. Segundo, você entende rápido o que tá acontecendo. Terceiro, qualquer um consegue jogar com PC meia boca, ou com celular meia boca, ou com console meia boca. E aí, tipo, tão tem acesso pra todo mundo. Não é à toa que hoje o Free Fire, por exemplo, é um dos jogos que mais popularizou, porque roda em qualquer batata de celular. E vários outros jogos também seguiram o mesmo conceito, né? Que começaram a ficar bastante popular por causa disso. Mas Five Nights at Freddy's fez um sucesso do caramba por conta da história mal contada. Exatamente. O jogo ficou popular porque justamente você encaixando as peças, e você ia no site do Scott, e tinha aquela coisa de você olhar. Pô, será que teve alguma coisa? Será que teve alguma pista? Será que teve alguma parada e tudo mais? E você encaixava isso, e aí iam crescendo teorias e histórias e tudo mais, de como que o jogo foi crescendo, né? O universo foi aumentando. O FNAF 1, ele não tinha tanta direção assim, mas a partir do FNAF 2, que eu me lembro, que o bagulho explodiu de vez. Tanto que eu conheço o Wilson, ele grava muito tempo antes. Então, tipo, na época que ele gravou esse Odiador, eu tenho certeza que foi outubro pra novembro. E aí, tipo, tinha acabado de sair o FNAF 2, né? Mesmo o vídeo sendo de dezembro de 2014, mas tudo bem. Que eu falei, por que que faz muito sucesso? Também porque tem esse negócio das creonças, né? É aquela coisa dos bichinhos fofinhos e tudo mais. E aí, mas tem aquele twist de terror e tudo mais. Por exemplo, uma das maiores lendas de Creepypasta que ficou conhecida é o Herobrine. Que tem lá no Minecraft a molecada, meu Deus, tem um bicho aqui, nossa, aquela coisa toda. E vai crescendo a lenda de molecada pra molecada, né? Mas o que me encantou em FNAF foi justamente esse amálgamo de histórias e de teorias que dá pra formar no jogo, assim. E de novo, porque é muito simples entender, cara. E tem esse negócio, pô, o que que será que tá rolando nesse negócio, tá ligado? O que que tá rolando nesse jogo do inferno, mano? O que que tá acontecendo aqui? E aí você enganja na história, nas teorias, aí acabou, você entra no limbo. É o famoso efeito buraco de coelho. Quando você começa a ver e você entra, você vai embora no túnel sem fim. A proposta, nem conseguiu entrar na Steam sem ter que passar pelo Steam Greenlight. Eu te respeito, Gabe Newell. A verdadeira fama desse jogo é culpa dos... É, eu não sabia não. Nossa, eu sempre achei que o Scott Coulton tinha passado de boa. Tanto que eu joguei a versão da Steam. Hum, estranho. Youtubers que não tem nada melhor pra fazer. Nossa, ele colocou o Alan. Fazendo gameplays desse jogo. Levando um susto à toa, toda hora. Oh, meu Deus. Esse jogo dá muito medo. É minha vida. Ah, o que é aquilo? Ah, é só o ventilador. Inofensivo. Ah, meu Deus, a porta fechou. Ah, fui eu que fechei. Ah, ok. Eu sou mesmo muito medroso. Bando de maricas. Se eu trabalhasse nesse lugar, eu resolveria isso numa boa. Vamos ver a câmera 2. Oh, o bicho não está mais lá. Então, isso só pode ficar uma coisa. Ah, é então. Por isso mesmo que... Você está com o Toy Bonny no final do filme. Maravilhoso. É muito bom ver o Wilson. Ele é um boomer desde essa época. Ele fala... Ah, eu virei boomer, não. Já é desde essa época. Ele não entende o que ele está fazendo. E ele... Ah, mete um vídeo de outro jogo. No meio do negócio se dane. Mas é o sonho de todo mundo fazer isso aí, pô. Isso é para você não gritar mais na minha orelha. E volta lá para o seu lugar. Otário. Sabe qual é o pior disso tudo? É que além do jogo ser ruim, não assustar, ser uma cópia do Night Trap e possivelmente baseado em uma história triste... E aí, então. Ainda existe gente que faz Hentai disso! Sério! Ah, mas... Deixa eu só lá me alistar... Não, pera aí. Mas senhor, 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 senhor... Ó, de Ador. Isso aí acontece com tudo. Cara, eu sempre falo isso. A galera fala... Meu Deus, mas fizeram mais 18 Hentai, Rulio 34, caramba, de Cuphead. Tem até um canal desgraçado que pegou as artes da galera aí. Mas depois, né, comenta disso. Mas voltando. Ah, nossa, mas tem não sei o quê. Mas não sei o quê. Mas... Ai, a galera já pega e já faz o negócio. Eu vou tentar dar uma explicada. Principalmente porque... Tem a galera degenerada que faz o negócio? Tem. Tem a galera degenerada que faz, que solta na internet, porque é aquela coisa de você mexer com o disruptivo. Aí, ó, nossa, o Córnio tem teoria pra tudo. O Córnio só converte as coisas pra tudo. Cara, mas é um fato. A galera gosta de fazer as coisas que são de criança, assim. Aquela coisa de você, sabe... Torcer, melhor assim, distorcer o negócio pra virar... Nossa, que chocante o bagulho. Você não imaginaria um negócio de criança dessa forma, tá ligado? E isso encanta uma galera. Isso a galera fica maluca. Tem a galera que eu falei, meio degenerada das ideias, que faz isso, né? Não ironicamente. E tem boa parte da galera que eu ia falar que é paga pra fazer isso. E que, infelizmente, é o que põe comida na mesa, mano. Eu sei da realidade de vários artistas que, se dependesse deles, eles nem desenhariam essas coisas. Mas os caras chegam igual tio patinhas das ideias e falam... Ó, toma aqui esse montante de dinheiro, desenha esse negócio aí. Porque o cara, justamente, que tem grana pra caramba, chega e fala... Eu quero ver tal coisa dessa forma, entendeu? Porque minha imaginação tem que ser real de algum jeito. E aí o artista vai lá e fala... Putz, tá bom, né? Vamos lá. Vai lá e desenha porque tem que ser pago pra isso. Então, tipo assim... Eu acho que... Pelo que já até me falaram, tem vários artistas que falam assim... Eles não publicam as artes, essas artes mais 18. Eles não publicaram porque eles quiseram. Porque tem alguém da comunidade que chegou em volta do artista. Ou alguém que chega de fora procurando isso aí. Chega no artista XYZ lá, que desenhou essa merda. Ou desenhou o bagulho. E aí ele pega a arte e solta em um desses índices de galerias aleatórias na internet. O R34, o E621, esses sites loucos aí... Eles são nada mais que um índice de galeria aleatória. Então eles pegam esses desenhos e botam lá. Porque os donos desses sites, eles ganham uma grana, né? Eles ganham uma grana com o AdSense que cai lá. Então, tipo assim... Sim, é o mercado da putaria. O bagulho é realmente escraboso. É uma merda? É. Acontece? Acontece. Não deveria acontecer? Não deveria acontecer. Mas falando que eu sei que tem gente que... Tem gente que é louca? Tem. Mas tem gente que faz porque é trampo, véi. E eu entendo que, tipo... Não tem o que fazer, mano. Eu sei, eu tenho certeza que se dependesse desses artistas, eles desenhariam de boa. Só desenho bonitinho. Só sketch pra jogo. Concept pra jogo. Eu não teria problema nenhum. Morar em Marte, porque eu não quero mais dividir oxigênio com vocês. Agora dica pras meninas. Ah, é. Eu ia falar... Meu Deus, ele botou... É alguém de K-pop aí que eu... Que a galera vai falar nos comentários aí. Eu não sei quem é, mas é um grupo. Eu ia falar... Eu esqueci. Pega a fanbase de Sonic. Pega a fanbase de Sonic. Cara, é um inferno. A fanbase de Sonic. De... É muito... É muito... Nossa... Nossa, eu falo porque... Eu, às vezes, eu ia no Devil Knight pra procurar artista, pra procurar ver as coisas. Ou achava, sem querer, procurando no Google, que tinha um bilhão de coisas na minha cara. Meu Deus do céu, é terrível. Se vocês curtem um rapazinho bonitinho aí, assustem ele. Pelo jeito, meninos idiotas gostam disso. E dizem que é para os meninos. Arrume, meu namorado, e pare de fantasiar com coisas idiotas. Eu explico pra ele que a maioria do pessoal que desenha essas coisas by 18 é tudo mulher. Mas tudo bem. Eu tô quase errando esse jogo, já tô na sétima noite. É, mas depois disso, eu vou continuar odiando. Olha, ele sabe quantas noites tem. E eu odeio as coisas. Ele não... Chate, ele não é tão boomer assim. Ai, ai, muito bom. É uma volta no tempo. E o jogo dessa vez foi Five Nights at Freddy's, né? Muita gente pede pra mim fazer review desse jogo. Ou o Fresh mesmo fazer review, já que ele faz review de jogos moderninhos, né? Pô, ia ser massa, né? É, dar esse take aí de jogos e tal, né? No canal da Colônia. Tinha, né, um quadro de jogo indie lá. Eu até fiz um vídeo de Undertense, não me engano. Não rola um review normal. Faz tempo. Um Fresh Games disso, porque... Não tem muita coisa diferente pra falar. É praticamente... Então, na época, eu até concordaria com esse argumento, Wilson. Mas hoje... Hoje o bagulho é maior que uma hibra. Uma série de sustos, um monte de jump scares e... É isso. Não tem muita coisa pra falar. Meu gato apareceu do nada. É magia. Ai, gatito! Basicamente, o jogo é aquilo mesmo que o odiador falou, né? O Pac-Man virado ao contrário, com você dentro e os fantasmas lá de fora tentando entrar pra te matar. É um conceito interessante até. Só que... O problema desse jogo, na minha opinião mesmo, é... O jogo é super popular. Você vê vários gameplays no YouTube e já... Já spoileram o jogo inteiro pra você. Você já sabe... Então, aí... É aquela coisa. Que nem eu falei. O jogo, ele tem a sua essência. Ele tem a sua fórmula. E ele se mantém nessa fórmula. Né? Do tipo, ó... Você tem que se defender até seis da manhã. Se vira aí. Tem vários jogos de tower defense que são assim, né? Que você tem que sobreviver às ondas e tudo mais. Hordas. É aquela coisa, né? Left 4 Dead, você tem que sobreviver e tudo. Mas tem mais ação, aquela coisa toda. Finalmente, você fica lá paradão e os bichos vão vindo pra cima. Eu sei. É outro conceito. Não dá pra comparar. Mas o que eu falo é... O esquema do Five Nights at Freddy's, que é o RNG dele. Tem coisa que, dependendo do que você faz, você pode pegar uma gameplay diferente um do outro. Pode ser que alguma coisa pareça diferente uma do outro. E isso foi até a Ultimate Custom Night, cara. A Ultimate Custom Night, ela é... Vou por assim... O ápice do aleatório. Nossa, até passei mal. O problema é que... Nessa época, ele só tinha o FNAF 1 pra se basear. E foi justamente o que ficou popular. E o que cresceu e estourou. Mas a gameplay, por exemplo, do Alan, é totalmente diferente da gameplay do Mark Plyer. Foi totalmente diferente da gameplay do Sozones. Foi diferente da minha gameplay. Foi diferente da gameplay de todo mundo. Diferente da gameplay do PewDiePie. Porque todo mundo enfrentava o bicho de uma certa forma. E o bicho poderia aparecer de uma... Não uma maneira, mas ele sempre aparece da mesma forma. Mas aparece numa hora diferente. E o jogo, ele vai brincando com a sua ansiedade de você não saber até que hora que vai. Se o bicho entrou na sala ou não. Se você conseguiu parar o bicho ou não. Se você conseguiu fazer um negócio... Fazer um counter nele, né? Travar a porta na hora certa. Se você mexeu na bateria do momento certo. Porque tem gente que vai até o fim da picada da bateria pra sobreviver. Tem gente que passa numa boa. E assim vai. Então, cada gameplay vai tendo essa mistura que torna cada um diferente. Pelo menos na minha opinião. É, sim. Então, se a gente partir dessa lógica. Todo mundo que joga, sei lá, um Resident Evil é a mesma coisa. Porque você sabe os eventos que vão acontecer. Você joga Resident Evil 2, você sabe que a galera vai lá encontrar o Mr. X. Em tal hora. Vai ter o zumbi. Tal hora. No portão. Vai ter lá o Marvin que vai falar. Ah, vai embora. Não dou tiro. Não sei o que. E aí a mesma coisa vale, por exemplo, pra Resident Evil e pra vários outros jogos de terror. Outlast. Você vai encontrar o doidinho lá. Que é... Que tá pelado lá no fundão do negócio. Você vai encontrar o bichão gordão falando seu porquinho. Você vai encontrar lá o... A sombra passando numa parede. Vai ter as mesmas coisas nos mesmos eventos. Mas por que que é legal? Que aí vai de pessoa pra pessoa pra gravar, né? Tipo, o mesmo vídeo. É... Do... Do um cara é totalmente diferente do outro. É por isso que às vezes a galera devora tudo que é conteúdo e tudo que é pessoa fazendo a mesma coisa. Aconteceu com o Friday Night Funkin'. O... O jeito de eu jogar é totalmente diferente do Pai Troll jogar. É totalmente diferente do Eric Carr jogando. Do Guinness jogando. Do Gabs jogando. E vários outros. Tem até hoje tem a galera que é profissional. Tipo o Pune. O Lightwoose. E vários outros, né? O V-Silver. É a galera que... Que tá na comunidade mesmo e que rebenta no jogo. E eles jogam de uma maneira completamente diferente da minha. Então você, mesmo vendo a mesma coisa. É uma outra pessoa tendo um outro take. Um outro ponto de vista. Ou até um outro jeito de jogar. A mesma coisa. O que deixa, né? O jogo mais popular. E a galera acaba gostando pra ver o que tem um detalhe ou outro de uma gameplay ou outra. Ou você encontra uma coisa diferente do que teve em um e não teve no outro. Eu falei. O RNG do FNAF é basicamente isso. A gameplay de um podia ser totalmente diferente do outro por conta, né? Dessas coisas aleatórias. Depois de você ver um gameplay daquele seu youtuber favorito que ficou com medo até do ventilador, né? O jogo é ruim... Não necessariamente. Não acho que seja um jogo ruim, pra falar a verdade. Só não é a minha praia mesmo. Eu não gosto de jogos, assim... De susto. Mas... Como que eu vou explicar agora? Silent Hill é um jogo que eu gosto. Porque ele tem uma atmosfera legal. Resident Evil Antigo é um jogo de... Aê! The Evil Within, eu tô querendo jogar pra caramba. Caramba, The Evil Within. Nossa, realmente é antigo. Poder dizem que é muito bom. Alien Isolation, um jogo de susto também. O Alien Isolation é maravilhoso, Wilson. Pelo amor de Deus. Ele tá falando do melhor jogo. E tem jumpscare! E tem jumpscare! Alien Isolation tem jumpscare. Também, né? Que é Alien. Eu gosto de Aliens. Five Nights at Freddy's. É tipo Night Trap do Sega CD mesmo, só que com jumpscares. Eu só acho estranho a fixação do pessoal por esses personagens desse jogo, né? Existe até hentai deles agora, velho. Eu não sei nem o que falar. O pessoal pira. Eu vejo no meu Facebook a galera pirando com os personagens desse joguinho, fazendo desenhos e versões... Eu acho que, tipo assim, a galera fazer uns desenhos ou outro, tudo bem, né? Fazendo... A galera fez os seus OCs, né? Tanto que foi mais ou menos essa época que nasceu Five Nights at Candy's, o Pop Goals, o Pork Shop, veio até um pouco depois. Mas várias outras pessoas que fizeram suas fangames, né? O One Nights at Flampties na piada, aquela coisa toda. E, tipo, tem gente que pirou até demais. Eu lembro que eu entrava no Amino, era só roleplay. Tipo, a Mango, a Mangozinha Morango, 2008, quer falar com o Balloon Boy, Johnny 2005, sei lá. E aí vai lá... Ai, ai, eu estou aqui na pizzaria. E a pizzaria... E ai, 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 eu... Vem aqui o guarda, eu vou lá matar ele. O Balloon Boy, não, mas eu gosto de você, Mango, volta aqui. E aí começam as coisas mais absurdas do planeta Terra. Ai, caramba, mano. O Amino me estragou. O Amino me estragou, cara. Eu ia lá, eu achava que ia ver um negócio de boa. Nossa, era só... Era só derretimento, velho. E aí, essa fixação, o Wilson mandou realmente. Mas ele mal sabia que o pior estava por vir. A galera pirando em esqueleto. E esqueleto, em outros animais, né? Senhores Undertale, né? Que veio dois anos depois. Essa aí eu peguei desde o começo. O bagulho foi louco. As femininas... Eu acho muito estranho isso, para a verdade. O pior é que nessa... Ele falou que feminina, né? Mas nessa época não tinha, né? Nessa época... Tipo, a Chica mesmo era uma coisa quadrada, velho. A Chica era... Era três blocos de Minecraft, né? Igual todos os outros. Aí no FNAF 2 teve a Toy Chica. Que aí a galera já... Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Aí a galera ficava louca. Mas ia ter coisa pior ainda para frente. Teve Ballora. A própria Baby. Né? Ai... Nossa! E a Ander e Chica da UCN. Meu Deus do céu. Aí foi a época que o Scott Calton ficou biluteteia. O Fred in Space, que tem a loba lá, né? Não é a Roxane, mas é outra coisa. Com a maior tochado, que não sei o quê. Aí você fala... Caramba. Scott Calton. O que você está fazendo? Sem muitos comentários até. É estranho. É bizarro. É bizarro. Agora você vai lançar o segundo jogo dessa série, né? Que agora é uma série. Eu acho que eu não vou fazer vídeo mais sobre ele. Só vou zoar ele nesse vídeo aqui. Que pena. E o pior é que é assim... Algumas coisas que ele falou se aplicou... Até o Security Breach fez tudo bem. Mas eu não acho que eu vou fazer review de Five Nights at Freddy's 2 ou algum review bem detalhado do primeiro jogo. É um jogo básico, indie. Tá aí pra vocês brincar. Divirtam-se. Não é a minha praia. Eu acho que não tem mais o que falar desse jogo. É isso mesmo. Esse vídeo foi editado pelo Eric Radiante. Então vai ter o vídeo dele aí no final pra vocês curtir. E é isso. Até o próximo review. E se cuidem. Nossa! Nossa! Eric Radiante! Por que eu tô fazendo nossa? Porque a edição dele hoje é totalmente diferente. Meu Deus do céu! Nossa, velho! Não dá pra comparar, irmão. Não dá pra comparar, pelo amor de Deus. O que mais tem aqui? Deixa eu ver. Droga! Shit! Ah lá, o blooper. Fuck! 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 Não, gente! Fuck! Shit! Fuck! Fuck! O Wilson. O Wilson nessa época tava essa mania de falar coisas em português e em inglês ao mesmo tempo. O da era bonitinho. Fuck! 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 É brrrr! Fuck! Eu não gostei dessa palavra. Fuck! 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 A voz fica fodida. O que você quer, cara? Waterpower! Jesus Cristo! O que? Eu não sei se ele começou nessa época Waterpower, mas eu sei que foi um dos primeiros odiadores. Espero que a luz do sol não atrapalhe no Chroma Key. Tiditor! Tô suando, macarada! Motos da puta! Hehehe! Isso! Rasguei com a saliva! Ah! 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 Merda! Depois eu pergunto porque as nossas gargantas estão todas estouradas. A do Wilson. Nossa, o Wilson se fizer um exame vai falar que ele fuma malboro desde os 10 anos de idade. Esse personagem faz a gente ter ódio de tudo no mundo. Tá quente! Tá quente! Tô suando pra... Nossa! E ele ainda continuou fazendo depois de 8 anos. Caralho! Meu Deus do céu! O ar condicionado seria tão bom agora. Vou fazer um Patreon, um ar condicionado. Valeu! Hei! Valeu pra assistir! Hei! Hei! Noooossa! Eu tô voltando muito no tempo! Que isso! Tem ali ó! The Game Station Brasil! Minhas armas! Cara! Sabe o que é o pior? Eu tô até pensando em fazer coisas nostálgicas do YouTube em geral, véi! Pô mano! TGS! Primeira network que eu entrei! Linda! Maravilhosa! Que tinha o top TGS! Nossa! Eu lembro quando eu peguei primeiro! Eu fiz um vídeo chorando! Não! Eu peguei primeiro! O canal! Ah! Os caras gostaram do meu vídeo! É! Tô boa, véi! Ah! Que época boa, cara! Pô mano! Agora eu acho que é só mais aviso, né? Das paradas aí do Wilson do passado. Mas o principal mesmo já... Já tá falado! Cara! Mano! O vídeo ficou enorme! É porque eu tenho muita coisa pra comentar! E eu... Nossa! Eu até fiz umas nerdices aí! Comentando, né? Do... Do... Comentando de coisa do... Do odiador! Pelo amor de Deus! Do passado ainda! Mas, cara! Muita coisa que ele falou ainda... Aplicou até o Security Breach! Eu acho que principalmente o Security Breach, né? Da repetição! Da coisa ser a mesma coisa! Né? Das paradas meio que se manter e tal! Ai, Cor! Mas o Security Breach é um FNAF mais diferente! Vai... Cara! Tem coisa que ele falou, por exemplo! Da própria repetição! De ser sempre a mesma parada! Que era o que a galera mais criticava em FNAF! E hoje eu falo! Cara! Eu acho que o FNAF 1! Ele é bem aleatório! E os outros, né? Que seguiram nessa linha! Até a Ultimate Custom Night! Eles tinham esse fato! Do RNG ser muito bom! Ser muito bem feito, né? Não! Bem feito! É também meio questionável! Mas eu falo! É bem feito! Porque funcionou! Né? Pela coisa básica que o Scott Couto quis fazer! E tipo! Funcionou legal! Porque cada gameplay era uma coisa nova! Cada gameplay tinha um ponto diferente! Era uma parada nova! Fora a onda que você entrava nas teorias! Você ia embora, né? Do buraco de coelho! Enfim, pessoas! É isso que eu tinha que falar pra vocês! Muito obrigado por terem assistido! Espero que vocês tenham gostado! E... Tamo junto! Obrigado a todo mundo que assistiu! Deixa o gostei e se inscreve no canal! Ativa o Ciro! Pra vocês não perderam mais nada acontecendo aqui! São dois vídeos novos todos os dias! Vocês não vão se arrepender! E pode vir aqui, pessoas! E dar uma zoada lá no Wilson! Ia ser engraçado! Não anda ele tomando um susto! Obrigado, gente! Eu espero que vocês tenham gostado! Até a próxima!